Tem cliente que usa o Instagram para viralizar, né? E aí a pessoa faz lá o conteúdo dela, para atrair pessoas do orgânico e se vão morrer de não pagar nada para o Instagram. Presta atenção nisso. A pessoa vai lá e faz um post e fala não, eu faço stories, faço lives e tal, eu não pago para o Instagram. Ele me traz lead e eu não pago nada. Daí eu faço a venda. Tudo bem. Guarda uma frase. Se você não paga para usar, você não é o cliente, você é o produto, ok? Se você não paga para usar, você não é o cliente, você é o produto. O Instagram, ele não distingue você de um usuário que está lá simplesmente consumindo conteúdo. Ele não distingue, ele não sabe quem é empresário e quem é usuário. Ele sabe quem é anunciante e quem é usuário da ferramenta. Isso ele sabe. Quem é anunciante põe dinheiro, usuário não põe dinheiro, tudo bem? Agora, se você não paga para usar, você não é o cliente, você é o produto. Você é o produto de quem? Do anunciante. Que o Instagram é de anunciante, não é verdade? Então, você está querendo que o Instagram entregue o seu conteúdo para o teu público, mas na verdade é você que está sendo entregue no público de alguém. Porque você é produto, não é cliente. Está sentindo? Quem é que escolhe, quando você não paga para usar, quem é que escolhe para quem o Instagram vai entregar o seu conteúdo? O Instagram, não é você. Não é verdade? Você não escolheu. Ah, eu quero só mulheres de 30, 40 anos que moram em São Paulo, que têm iPhone e que têm perfil de viagem internacional. Não, você não escolheu. Então, você colocou o post lá e resolve o Instagram entregar para esse público, que é o teu público. Para quem é que escolhe, para quantas pessoas, para quantas pessoas o Instagram entrega o seu post? Instagram. Então, o Instagram é a meta, não é falar Instagram. Instagram, não é verdade? Você não fala Instagram, entrega para mil pessoas, por favor. Porque eu sei que de mil pessoas, 100 pessoas vão clicar aqui no meu anúncio, sei lá, exemplo, logicamente, só para pegar o mundo redondo, e dessas 100, 5 vão comprar. Não, você não escolhe. Quem escolhe é o Instagram. Então, é o Instagram que escolhe para quem e para quantas. Só que o para quem pode ser o público que não é o seu público e o para quantas pode ser uma quantidade de pessoas que não é suficiente para pagar seus boletos. Faz sentido isso? Legal. Porque você não está pagando para usar, então você não é o cliente, você é o produto. Tudo bem? Só que quando você paga para usar, é você que é o cliente. Porque você está contratando o Instagram e não sendo contratado por ele para um serviço não remunerado. Porque quando você cria conteúdo para o Instagram, o que você está fazendo é trabalhando para o Instagram. Porque o Instagram não é nada. Ele é um inscrito. Ele é uma coisa. Quem faz o Instagram sem o Instagram é a gente que põe o conteúdo lá. Não é verdade? Não está dando nada. Não é um esqueleto. É um freio. É uma estrutura só. Então, com isso, quando você fica fazendo dancinha, quando você fica pensando, meu Deus, qual o conteúdo que vai viralizar, você fica investindo a coisa mais valiosa que você tem, que é o seu tempo para, quiçá, o Instagram olhar para você por um conteúdo incrível, tem entre os 200 conteúdos que você fez e você fazendo dancinha para o Deus do Instagram para o Deus do Instagram para que o Deus do Instagram faça chover cliente na sua hora. Não é verdade? Não é verdade? Só que isso é tipo loteria. É dança da chuva isso daí. Eu tenho certeza se vai acontecer ou não. Ah, mas é que eu comecei a dançar com o pé direito. Tenho que começar a dançar com o pé esquerdo. Por isso que não funcionou. Agora, aí começa o algoritmo. Não, não, não. É o seguinte. Funciona quando você põe foto de praia. Já aconteceu isso. Teve uma onda que foi a foto da praia. Quando você põe foto de praia, acontece. Viraliza. Ou então eu vou dançar na praia. Ah, é boa. Como é que eu comecei nisso antes? Vira a indústria do algoritmo. Cara, é uma coisa muito louca. A indústria do algoritmo. É uma loucura isso. É uma loucura. Não tem processo. É uma sorte. É meio subjetivo. E a subjetividade é que deixa você preso. Porque quanto menos objetivo é, mais dúvidas você tem, mais você fica tentando. Só que as tentativas nunca terminam. O número de tentativas é infinito. Você pode tentar tudo. E aí, algumas vezes dá certo. Você não sabe por quê? Não tem como saber. Porque é o tal do algoritmo. Então, você bota o teu tempo em jogo. O tempo que você vai tentar com a tua família. Cuidando da tua saúde. Pra criar conteúdo. Pra esse conteúdo. Talvez viralizar. E aí, você vê demais. Acho que uma vez acontece. Uma maioria das vezes não acontece. Acho que não aconteceu uma vez com alguém que você ouviu falar. Você fica tentando. Porque vai o que acontece com você. Então, você gasta muito mais do que dinheiro. Você gasta o seu tempo. A sua paciência. A sua esperança. De fazer aquilo funcionar. Eu não caio nesse jogo. Porque esse é o jogo do Instagram. Esse não é o meu jogo. Cara, o meu jogo é ter lucro na ponta. Eu não quero saber do Instagram. Eu quero saber o seguinte. Cara, eu estou dando uma boa vida para o meu filho. Eu não estou conseguindo cuidar da minha saúde. Eu estou em paz comigo mesmo. É isso que eu quero saber. Eu estou conseguindo doar. Eu estou conseguindo contribuir para a sociedade. Eu estou conseguindo ser um ser humano melhor. Eu quero saber disso. Eu estou conseguindo ter lucro para conseguir fazer tudo isso para uma vida muito melhor. Mais potencializado, maior. É isso que eu quero saber. Então, eu pergunto. Qual é o jogo? Cara, o jogo é o seguinte. Você investe. Tem ajusta. Público, comercial. Entrega. Ticket médio. Tem lucro na ponta. E vive uma vida digna. Legal. É isso que eu vou fazer então. Então, eu contrato o Instagram. Como? Pagando para ele. Eu falo o Instagram é o seguinte. Eu vou te contratar para você fazer um serviço para mim. O Instagram fala. Sim, senhor. Porque é você que banca o dinheiro que a gente paga para os nossos funcionários. E que a gente é mulher do nosso acionista. Excelente. Então, é o seguinte. Eu quero que você entregue para mais ou menos umas mil pessoas. Mulheres. Que moram em São Paulo. Que têm telefone. Que têm um perfil de viagem internacional. Esse conteúdo aqui, especificamente esse aqui. Mas eu vou entregar alguns outros para ver o que essas mulheres gostariam de ver. Se é sobre lucro, se é sobre família, se é sobre empresa. Então, entrega esses conteúdos aqui. Aí eu falo. Beleza. Vou entregar. Ó, Conrado. Esse aqui está funcionando melhor. Mas esse aqui não está. Esse aqui até ficou mais caro, inclusive. Então, para esse. E entrega esse daqui. Eu quero entregar para mais gente ainda. Vai custar tanto. Beleza. Está aqui o dinheiro. É isso que eu faço. Eu contrato o Instagram para trabalhar para mim. Ao invés de eu trabalhar para ele, pagando com o meu tempo para ele. Sem ser remunerado por isso. Na esperança de que funcione. Você entendeu isso? Então, o que a gente faz? A gente não espera que o conteúdo viralize. A gente paga para isso. Porque o Instagram, ele entrega mais a partir de engajamento maior. Quanto mais pessoas engajam, mais ele entrega. Ou se você paga. Simples. Você paga e ele entrega. É mais simples. Eu pago e ele entrega. Tá bom. E entrega para quem eu quero que ele entrega. Por quê? Porque é o meu público. É aquele público que eu já sei lá no meu começo. É o dois que compram de mim. Eu entrego para aquele público. E eu mando ele entregar para aquele público. Entregamento é meio burrinho. Às vezes ele erra. Mas eu falo, não, cara. Não é para cá, não. Você está errado. Vem, volta para cá. Eu vou consertando. E daí ele vai lá e ele começa a entregar para o público que eu quero. Entenderam isso? A melhor maneira de você aumentar o faturamento da sua empresa, sem necessariamente aumentar tanto o custo, ou seja, ter mais lucro, é você vender de novo para o cliente que você já tem. O que a gente chama de cliente fiel. Eu vou dar um curso de dois dias ao vivo, online, explicando exatamente todas as ferramentas que você tem para vender de novo tickets cada vez mais altos para o cliente que você já tem aí na sua base. Clica no botão em torno desse vídeo aqui para saber mais sobre esse curso. Vai lá.